É o contrário da razão, né? Às vezes a gente não entende por que se apaixonou por alguém, a gente não queria estar apaixonado por aquela pessoa, mas é mais forte que a gente, né? E se entregar ao amor é uma prova de coragem, né? Se mergulhar nesses outros universos. Então vamos começar falando primeiro sobre amores que não deram certo. Esses são sempre os que dão mais músicas, mais peças, né? Falar da alegria é mais complicado. Você vê só, e são normalmente amores até que ficam na história, né? Qual o amor romântico mais famoso de todos os tempos? Romeu e Julieta. Adolescentes se amaram quatro dias e morreram. Eu não quero, senão tudo bem. Vamos falar desses primeiro, que parecem mais grandiosos. Vamos começar também com um poema de um poeta que eu adoro, adoro, chamado Fabiano Calisto. Ele é um poeta jovem, mais jovem que eu. Trans jovem. Todo mundo que é mais jovem que eu é bem jovem, garoto. Nasceu em Garanhuns, mora em São Paulo, é professor universitário duro, duro demais. Mas escreve que é uma beleza. Então vamos ver esse poema, também recitado por outro amigo meu. Esse poema se chama, aqui, vocês poderiam anotar. Hoje não está querendo mudar, mudou. Fabiano Calisto. Poema número 32. Quando conheci teu umbigo, guardei o umbigo na ponta da língua, como a que guarda outra língua na mesma salida, como a que guarda a fala quando esta cala, no instante que toca a sala de outra boca. Tudo o que se escreve é uma continuação da melodia de alguma canção, inchando toda a garganta pouca como um oceano de ternura. Quando então, tudo o que flutua, um beija-flor, um síndio, um sino, um arco-íris, um almíscar, teu sorriso, fez tudo adormecer em flor. Como em todo o grande amor. Vai embora não, fica mais. Homem nenhum no mundo vai te dar tanto carinho. Homem nenhum, nem mulher, nem pai, nem mãe. Homem nenhum vai aturar tua loucura. A tua cabeça dura que só eu sei que tem cura. Só eu mesmo pra desculpar por tanta incapacidade te amar. Por tanta incapacidade. Pra mim e pra você. Pensa bem. Homem nenhum no mundo vai ter tanta paciência. Homem nenhum no mundo vai ter tanta paciência. Homem nenhum no mundo vai ter tanta paciência. Nem mulher, nem pai, nem mãe. Nem a ciência, vê se entende. Para e senta. Outra pessoa pode tirar você do pode. Só eu mesmo pra desculpar Por tanta incapacidade Jamais Jamais Por tanta incapacidade Jamais Por tanta incapacidade Por tanta incapacidade Jamais Meu bem Meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém Tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior Que tudo o que existe Mas sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também Sozinha E eu sei porquê Sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes Eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões Na vida Sem pensar Pense ao menos uma vez Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem É Eu te amo Eu te amo Eu queria ver No escuro do mundo Onde está tudo o que você quer Pra me transformar No que te agrada No que me faça ver Quais são as cores E as coisas Pra te prender Eu tive um sonho Lume E acordei chorando E por isso Te liguei Será que você Ainda pensa em mim? Será que você Ainda pensa? Às vezes chorei Por quase um segundo Depois te amo Depois te amo Mais Teus pelos Teu gosto Teu rosto Tudo E não me deixa em paz Quais são as cores E as coisas Pra te prender Eu tive um sonho ruim E acordei chorando E por isso Te liguei Será que você Ainda pensa em mim? 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 Ainda pensa em mim? Ainda pensa em mim? Será que você